Sou filho de um Deus diferente dos seus, se pá menos, por causa da cor, veremos Jesus era negão de quebrada, não acredito em vocês desde que nos conhecemos Voz de uma nação sem noção, última do mundo, abolir a escravidão Última cidade, abolir a escravidão, Campinas, onde o sinônimo de preto é solidão Rapaziada, vamos naquele clima trazer energia pra que o negócio seja pesado, certo? Mão pro alto e grita todo mundo! Quem quer que seja uma batalha violenta, sangrenta, mão pra cima, mão pro alto e grita O SEU CRÂNIO! Começamos assim, cacique na voz, vamo que voa Aí rapaziada, boa tarde pra todo mundo aí, mano, satisfação tá de volta nas batalhas, certo? Já pego o mic, o coração acelera pra fazer o RB Pra você entender que eu vou pesar no free Até brincar em rio buco, mano, que o vulgo é P Imagine uma surra grande e depois multiplica por Pi Vai ser a surra que cê vai levar Porque é uma cena louca, que é uma sessão que eu vou te explicar Porque cê tá ligado? Moleque na parada, cê ri mas dá risada Aqui tem alguma piada? Cê é mó piada Tá postura, tô fazendo rap que eu amo e vivendo pela cultura Tá vivendo pela cultura, mas não tá fazendo é nada Tá fazendo umas merda que nem consegue manter Na batalha acesa, tá ligado? Não é parceiro, na ideia cê vira presa Pode ir pra fazer no nada Eu faço free Só pra você entender que agora eu faço conteúdo Quando eu faço nada, sou homem de assumir Tem mano que não faz nada e paga Que sempre fez tudo Ah, que fez tudo Então tu tá ligado Meu correio é no sigilo Não é pagando e vagabundo Internet Então tu tá ligado, né parceiro Eu sou S, caba da pé Primeiro round, faz barulho, família Guardem na memória aí como foi P terminou, P começa É o segundo round, violentamente DJ Fala pra eles E o volume Vamos E vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar E vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer E vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar E o que cês querem ver Cê vai ver Aí, tu tá ligado, né parceiro Tira a mente da floresta Tu tá ligado Eu fiz o corre na canela Não precisem me divulgar Imbarimbar Só precisei ajudar Aqueles que tão no chão Então tu tá ligado, né parceiro Que cê cai em desespero, irmão Porque minha rima sim toca no coração Isso que sim faz eu corre sua mão Toca no coração aqui no caminho Eu faço realidade pra cê se tocar sozinho Só pra você entender Qual que é a parada Cê falou até de bar Fazendo a improvisada Não é questão de bar Entenda que é treta Mas se eu vou nenhum peço pra garçom Papel e caneta Pra escrever até uma letra Entendo improvisando Talvez beber uma fita pra parar do que pensar O que eu tô passando Ah, eu fui no bar E tinha uma mesa Nessa mesa tinha uma cadrada Era isso que tava incidivando a molecada Papel e caneta Não tava no meio da estrada Não tava no meio da estrada Mas sinceramente não é comigo E eu não posso fazer nada Também já vi uma peça Entenda que moleque Mas preferi largar ela Pra mim vir fazer meu rap Ah, cê teve que largar ela Parça Os mano teve que ficar enfrentando becos E vielas pra tá aqui Pra ver ou eu escutar Agora eu vou fazer você sentir Se divulgar Se divulgar o que, irmão? Na real faço rap Só por mim Não quero a divulgação Cê falou que teve um coça em beco Pode pá Só que nessa fita Cê nem sabe o que explicar Tchau